Olá, querido, a graça e a paz. Sou o pastor Bruno Monteiro e eu tô aqui rapidinho para gravar um vídeo com você. Eu tô no intervalo de uma turma do Coaching Express, uma turma poderosa, onde muitos líderes e pastores estão sendo formados e capacitados. E no meio do intervalo dele eu parei aqui para poder deixar essa mensagem para você. Eu quero falar para você aqui nesse vídeo de como chamar a atenção de um discípulo. Sabe, isso daí é uma coisa que todos nós vamos nos deparar, a todo instante a gente está se deparando com isso aí. Seja com líder de célula, com discípulo, com alguém que faz parte do ministério, existem algumas coisas que nós precisamos chamar atenção, precisamos dar uma direção de melhoria, uma direção de conceito. E como fazer isso? Primeira coisa, ninguém gosta de ser chamado a atenção e eu vejo que também as pessoas não gostam de chamar atenção. Isso é algo que deixa ambas as partes meio constrangidas, mas é necessário. Se você quer ter uma equipe de líderes que cresçam, se você quer ter um grupo de pessoas que vão amadurecer, é preciso chamar a atenção e consertar o que precisa ser consertado. E aí como que eu faço para chamar atenção de modo em que eu vou extrair o melhor resultado disso? Vamos lá. Três coisas importantes que você precisa fazer. Anota aí. A primeira coisa é você começar elogiando esse discípulo ou esse liderado a respeito de alguma coisa boa que ele tenha na vida dele. Você vai elogiar. Elogia esse cara. Coloca já no ponto inicial coisas boas que você observa. Segunda coisa que você vai fazer é você vir com um ponto de melhoria. Qual é o ponto que você gostaria que ele melhorasse? Não é dizer, ah, você sempre erra nisso aqui. Olha, você sempre está cometendo o mesmo erro. Não. Querido, eu gostaria muito que você melhorasse aqui nesse ponto. Você dá o ponto de melhoria. É o segundo item. E o terceiro item, você parabeniza e patrocina positivamente essa pessoa dizendo que você acredita que ela vai melhorar. Eu vou ilustrar para você na prática uma situação na prática. Vamos que você precise chamar a atenção de alguém que faça parte da equipe de louvor. Não sei porque ele está me vindo na memória aqui. Um guitarrista. Tem lá um guitarrista. E aí esse camarada falta os ensaios, não chega direito no culto e tal. E aí ele faz parte da equipe. E você precisa chamar a atenção dele pela falta de compromisso, de comprometimento dele com a equipe com relação a isso. Então o que normalmente você faz? Olha só. Imagina, você pega esse querido liderado, esse querido discípulo e fala para ele, ó querido, nós precisamos conversar, eu quero conversar com você. De cara, lembra? Elogio. Aí ele fala, olha, eu queria dar parabéns porque eu vejo tanto que você é uma pessoa esforçada, fiel. Já caminha conosco aqui há cinco anos. Eu sou tão feliz de caminhar com você. Você é uma pessoa tão preciosa, tão especial. E aí, olha, primeiro ponto. Eu elogiei esse cara. Depois de um elogio, elogie sincero. Tem que ser um elogie sincero. De algo que o cara realmente faz. Aí você entra com um ponto de melhoria. Aí você fala, olha, querido, você é tão bom nisso daqui e tal. Tão legal. A gente está esse tempo todo caminhando junto. Só que eu queria dar uma dica. Fazer um pedido para você. Ó, ponto de melhoria. Eu queria fazer um pedido para você. Você se esforçar mais para poder conseguir chegar no horário. Para não faltar. Porque a equipe, ela tem que ter comprometimento. E eu vejo tanto que você é importante para isso. Então, eu dei o elogio. Agora eu dou o ponto de melhoria. Eu preciso dar o ponto de melhoria sendo detalhista naquilo que eu quero que ele melhore. Olha, eu queria tanto que você chegasse mais cedo no horário tal, tal. Eu queria que no ensaio de quinta-feira você não faltasse. Isso vai ser tão importante para nós. Ponto de melhoria. Depois que eu dou o ponto de melhoria, eu finalizo com um patrocínio positivo e com uma motivação para esse cara. Aí, você falou isso. Olha, eu queria que você melhorasse aqui e tal, tal nessa área. Aí você fala. Sabe, querido. Eu fico muito empolgado e feliz de falar isso aqui para você, porque eu conheço o seu coração. E eu sei que você vai se esforçar para fazer isso. Sabe por quê? Quantas vezes você já superou e conseguiu acertar tantas coisas? Eu tenho certeza que você vai conseguir isso também. Porque você é um cara que eu admiro demais. Você é fera na nossa equipe. Essa equipe conta com você. Olha que coisa maravilhosa. Lembra disso. São várias situações. Você pode aplicar isso com um líder de célula. Você pode aplicar isso com um supervisor, com alguém que faz parte da sua liderança. Três pontos. Você elogia, dá o ponto de melhoria e termina motivando. Termina incentivando essa pessoa, dizendo que você acredita nela. Você vai ver como vai ajudar demais quando você tiver que corrigir alguém. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha com outros amigos. Eu quero que esses vídeos ajudem você a crescer. O meu propósito, que queima no meu coração, é ver líderes crescendo. Eu sou apaixonado por isso. E eu quero ver esses resultados acontecerem na sua vida. Resultado de crescimento que você vai tendo, compartilha comigo. Eu quero ouvir sua história. Coloca aqui no YouTube. Comenta o que você está tendo de crescimento. Se esses vídeos estão sendo abençoados pra você, isso me motiva demais. Obrigado pelo carinho. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz.